e vamos para mais um lances míticos da semana é isso aí é bom galera mais uma edição linda maravilhosa desse vídeo mais sensacional do YouTube brasileiro é brincadeira bom galera vamos começar então com os lances né e para você que quer participar é só enviar um e-mail com seu lance no YouTube para lances míticos arroba gmail.com os detalhes vão estar aí na descrição beleza Segue o lance dele que você vai entender exatamente o que ele fez e aí meu querido galera vou pedir para vocês no final do vídeo vou galera vou pedir para vocês após verem o vídeo por completo colocarem nos comentários Qual o lance que vocês acharam mais bonito hoje teremos quatro então você vota 1 2 3 ou 4 beleza vamos para o segundo lance então é do jogador alfa game ele deu aula de MK jogou muito bem pistolão né velho a jogador que joga de pistola que é normalmente jogador sniper que puxa pistola e por aí vai para eu não me complicar muito seguir o lance do cara né E aí 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 Boa galera em terceiro lugar terceiro lugar não terceiro lance do é do Kyrax na verdade não foi uma mitada mesmo mas foi engraçado porque ele ruxou de CT na Lux dia cá e vocês vão ver o que que aconteceu aí ver aí E aí E aí Bom galera e para finalizar o quarto e último lance de hoje é do no cry o que ele fez um negócio que e sinceramente eu nunca vi ele deu piercing shot de o a 93 não foi lag não foi granada não foi sei lá o que aconteceu vocês vão dar uma olhada aí e meu Deus do céu segura esse lance E aí 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 Bom galera para finalizar então vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo vocês compartilharem postar nos comentários o que vocês acharam do vídeo o melhor lance na opinião de vocês e e obviamente comentar o que vocês quiserem porque aqui é liberdade aqui fica à vontade e tamo junto beleza galera não se esqueçam de enviar para lances míticos arroba gmail.com o seu lance mítico grave jogue bastante bebê grave bastante também que só assim seu lance pode aparecer a galera único detalhe os que pedem em 1280 por 720 a resolução e sempre no youtube no e-mail é só mandar o link do youtube para mim beleza um grande abraço vejo vocês semana que vem e tamo junto e é nóis fui Fala galera Vamos começar com o pauloso louco olha o nick do cara meu ele deu uns uns lances de algo e cara que eu praticamente nunca vi puxou a mira deu hs foi muito louco a segue aí que você vai entender o que você achou melhor beleza não segue a parte nossa eleger em nossa hoje tá complicado